Olá, amadores de animais! Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu vou falar sobre as maiores espécies de oxe no mundo. Meu nome é Thiago Moreira e vocês estão no canal Revealing Animais. O gaur é uma espécie de oxe no mundo relacionada com o oxe no doméstico, buffalo e bison. É a espécie de bovine no mundo, sendo maior até que o bafão africano. É um animal cheio, cheio e agente, mas pode se tornar agressivo quando necessário. A espécie de oxe no doméstico pode medir 1,42 m a 2,20 m, elevado para o bafão. Sua longa, além da espécie, é de 2,50 m a 3,30 m. Os homens são muito maiores do que as mulheres. A espécie é de 70 cm a 1,5 m. e a espécie é de 70 cm a 1,5 m. Esses animais são encontrados no sul e no sul de Asia. E as populações mais grandes são encontradas na Índia. Os homens são muito musculares. E isso apresenta muita atenção onde passam, tendo uma aparência majestica. e a espécie é de 70 cm a 1,5 m. Esses animais podem pesquisar de 508 a 1,500 kg. E é uma das mamãe mais grandes, ainda está escondendo por trás de elefantes, rinos, rípos e girafes. É a terceira maior memória da Ásia, que perdeu o elefante asiático e os rinoceros indianos. Às vezes chegam em áreas urbanas, e quando isso acontece, isso terrifica muitas pessoas. A sua dieta consiste em vegetação de subterrânea de sua região. Na época de reprodução, a mulher normalmente dá a vida a um novo homem. A gestação dura aproximadamente 275 dias. A mulher ocorre entre 7 e 12 meses de vida, e ela pode viver até 30 anos na captividade. Em seu habitat, essa espécie é geralmente preada por tigres, mas prefere atacar os jovens, porque os homens adultos são animais muito poderosos, mesmo para esse grande predador. infelizmente, a sua população tem sido listada como vulnerável na lista da IUCN Red desde 1966. Os amadores animais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por favor, se inscrever no canal, para me ajudar a postar mais vídeos sobre animais de todo o mundo. E não se esqueça de deixar um abraço, espero que vocês tenham gostado, nos próximos vídeos, até amanhã. Ficou-se. Tchau, tchau.